Terminou o ano letivo e agora? Férias, isso mesmo, um momento tão esperado pelas crianças. As crianças passam o ano inteiro pensando no que vão fazer nas férias, como vão brincar, como vão se divertir. Para os pais, nem tanto, às vezes acaba sendo uma dorzinha de cabeça a mais, porque muitas vezes não podem tirar férias junto com os filhos e precisam preencher o tempo dessas crianças, o tempo ocioso dessas crianças. É justamente sobre como preencher esse momento tão prazeroso, tão gostoso, que a gente vai conversar no programa Primeiros Passos de hoje. Vamos falar sobre as férias escolares. Não sai daí não, que o nosso programa está apenas começando. Pois é, e sobre esse assunto a gente conversa com a psicóloga Laura Abrantes, que está aqui comigo. Laura, muito obrigada pela sua participação. É um prazer enorme. Acho que a primeira pergunta que a gente deve fazer, se tratando de férias escolares, é nas férias tudo pode? Pois é, né, nessa pergunta vem sempre, né, é tudo permissivo, né, nas férias. E aí chegou o momento tão ansioso, né, que as crianças têm ansiedade, né, chegou tão esperado o momento. Espera um minuto, né, pelas férias. E aí está aí o que programar, né, nesse momento. Vai ser, assim, um período momentâneo, mas que ao mesmo tempo vai deixar pra trás, assim, atividades que foram tão obrigatórias pra ele, né, o período escolar, cheio de tarefas, cheio de agendas a serem cumpridas. E aí o momento de férias é aquele fôlego, né, é o que a criança quer liberar, ele quer pensar no lazer. Férias atribui a lazer. Isso também, então, é educação junto, né, porque nas férias também se aprende muito. Nas férias a gente tem muitas atividades, a parte lúdica, que estimula muito a parte cognitiva das crianças. Então, assim, é um momento de se refletir e aproveitar esse momento. É de extrema necessidade esse período de férias, certo? É muito salutar pra criança, pra jovem, eu acho que pro adulto também. É um momento de... De renovar. Renovar, né, e refletir o que foi visto, né, durante esse período todo. Então, assim, é algo que é necessário. Porém, com limites. Com limites, claro. Assim, as férias, elas têm que ser programadas, sai um pouco da rotina, mas nada que possa extrapolar, possa dificultar também a vida dessa criança, desse jovem, quando ele retomar a sua atividade, porque é um período curto que ele vai ter que retomar logo então. Hoje em dia, as agendas das crianças costumam ser bem cheias, né? A criança faz um esporte, estuda, faz um reforço escolar, um inglês, enfim. Quando chega nas férias, há aquela quebra total daquela rotina. Como preencher esses dias com tarefas gostosas, tarefas que acrescentem também? É, trazer algo prazeroso pra ele, porque quando ele pensa em férias, ele quer um lazer. Se for com a família, ideal. É isso, então, assim, a gente fazer uma programação de atividades em que ele consiga, né, relaxar, que ele consiga brincar, que ele consiga interagir com outras pessoas. Sempre atividades que ele gosta, então, nas férias, não vale também o pai puxar um pouquinho pra alguma coisa que, por exemplo, a criança ficou em recuperação, já se livrou da escola, mas ficou em recuperação, não é muito boa em matemática, já tá de férias, mas vamos estudar, vamos continuar estudando um pouquinho. Vale essas coisas também? Olha, essas coisas têm que ser repensadas, né, porque o momento de férias, pra eles, é sagrado, né, como se diz. Então, assim, nem tudo se aprende estudando, a gente também aprende na parte de lazer e de aprendizado. Quando é uma criança que ficou em recuperação, que é que retém, assim, de dar uma atenção a isso, tudo bem, mas que esse período não seja o total de férias, que essa criança também possa ter esse momento de reflexão dele, com lazer, com a família, com os amigos, sabe, porque você deixar que estude também durante todas as férias, isso ele não tem tempo, dito, não há nenhum fôlego pra retomar o que vem ao ano seguinte. E acho que até, a gente, enquanto adultos, falamos bastante de ócio criativo. Exatamente. Acho que a criança deve ter algo parecido. Esse ócio, ele é extremamente necessário, pra que esse jovem, esse aluno, essa criança, ele refaça, se refaça, sabe? E aí, esse lúdico, esse aprendizado que você traz em momentos de lazer, em programação de férias com família, com amigos, enfim, em espaços que traga exatamente esse conforto de que, ah, eu estou de férias, eu sinto que saí das minhas obrigações e, ao mesmo tempo, eu estou aprendendo com aquilo. São vivências que vai te ensinando. Muitas vezes os pais não podem tirar férias igual com os filhos. Às vezes, e quando tiram, né, as férias dos pais, dos adultos, geralmente duram 30 dias. Dos filhos, no final do ano, duram mais de dois meses, né, às vezes. Muito bom. Então, tempo bem extenso. Como é que os pais devem administrar o tempo dessas crianças? É, infelizmente, assim, a gente não consegue, hoje a vida, assim, essa sociedade contemporânea, as pessoas estão muito atribunadas de trabalho, de tarefas, às vezes você não consegue conciliar, né, você não tem, a gente fala assim, esse ano eu não tirei férias, né, então os filhos estão de férias, o que fazer, que programação fazer. Então, é extremamente importante que ele tenha um tempo, seja de que for, encaixe na sua rotina, um tempo de uma atenção, sabe, se não for fazer uma viagem, mas algo que seja descontraído, algo que você está interagindo ali com o seu filho, de uma forma, eu sei que as férias dos jovens, geralmente, são mais longas do que dos pais, mas se ele conseguir esse período curto, isso já vai ser, assim, muito valioso para aquela criança, ele estar junto, fazer atividades em comum, algo que une a família, sabe, para esse momento que para ele está sendo prazeroso e de grande aprendizado. E aí vale o que? Vale passeios, vale viagens, vale zoológico, circo? Ah, você pode usufruir o que tem na cidade, né, você pode usufruir de praias, de praças, de parques, cinema, passeios baratos, hoje em dia as pessoas procuram deixar as coisas ficarem, né, não onerar muito nos custos de passeios, mas cinemas, teatro, museu e pracinhas, parques, então, assim, a gente tem várias opções em que você pode, às vezes, até na sua casa, você consegue fazer um momento de lazer importante, você faz um cinema em casa, você faz algo na graça de sua casa, algo no quintal, então, assim, a gente precisa ser criativo para tentar interagir com nossos filhos, né? Pois é, e às vezes isso parece até pequeno, pequeno para a gente, enquanto adultos, mas para as crianças. Para as crianças é gigantesco, é o momento. Quebrar a rotina dentro de casa, tirar o móvel do lugar, porque vai ver TV com muita gente, já é sensacional. E aquela bagunça, aquela coisa gostosa, né, de estar interagindo ali, estar todo mundo junto, e a presença da família é muito importante, são momentos únicos e que hoje são tão poucos, né? Laura, as férias escolares, elas são longas para os filhos, para as crianças, ou realmente esse tempo é um tempo necessário? É, alguns pais questionam muito, né? Meu Deus, por exemplo, 45 dias de férias, que longo, a gente quer esticar o máximo que pode. Mas dentro de um calendário, ele já é pensado pelos educadores a necessidade desse período, que é extremamente importante para que esses jovens, essas crianças, se refaçam na reflexão. Para um jovem que passou agora, um tempo bom estudando para vestibular, ele precisa ter um tempo. As crianças que passam o ano todo em cima dessa, assim, com esse calendário de tantas atividades, né, de agendas cheias, você tem o inglês, tem a informática, tem o esporte, tem... Então, assim, isso alguns educadores já defendem como, assim, extremamente necessário esse período. A gente pensa longo, mas para eles não. E para você refazer esse fôlego que é necessário, para que você retome, para o desenvolvimento cognitivo da criança também, é extremamente necessário. É uma educação com lazer, que eles complementam. Pois é, gente, a gente sabe que, realmente, como já víamos conversando, nem sempre os pais podem tirar férias junto dos filhos, ou quando tira, realmente ainda fica uma parte descoberta quando se trata de férias de dezembro e janeiro, enfim. E uma opção para a criançada é curtir colônias de férias. Pois é, que dá para preencher bem, com animação, esse momento gostoso, tão esperado pelas crianças, que é as férias. Veja aí. Com todo o tempo livre do mundo, a garotada está cheia de energia para extravasar nessas férias. E uma boa opção são as chamadas colônias de férias. Inclusive, a gente está em uma, que na verdade é uma hípica e que nessa época se transforma para receber a garotada. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é Linda Cavalcante, já está aqui do meu lado. Linda, como é? Então, durante todo o ano a hípica, mas agora vocês desenvolvem outras atividades também. É isso mesmo. Durante as férias, nós abrimos o espaço para colônia de férias. E aí funcionamos todos os dias à tarde, de segunda a sexta, de 13h30 às 17h30, com brincadeiras, passeios, gincana, esportes e passeios de cavalos, que é o que a garotada mais gosta. Que é o forte daqui, né? Isso mesmo. Bom, então não é daquelas que a garotada passa uma semana acampada dormindo, não, né? Eles dormem em casa mesmo, vêm só para ter esse lazer. Vêm passar a tarde toda com brincadeiras, passeios, esportes, a tarde toda se divertindo. Quando chegam em casa já estão cansados para o papai e a mamãe não ter trabalho. Não ter trabalho, né? Bom, mas aqui, como a gente falou forte, essa questão dos cavalos. E eles gostam muito, é o que mais atrai mesmo? Isso, é o que mais atrai. Muitos deles só vêm justamente por causa dos cavalos. E todos os dias tem que ter uma atividade com cavalos. Então nós aproveitamos e fazemos não só a montaria, mas o contato direto com cavalos. O cuidado com o cavalo, o banho no cavalo, brincadeiras que envolvem os cavalos. E é o que eles mais gostam realmente. Ou seja, então dá até para aprender a cavalgar mesmo, né? Com certeza. Eles aprendem a cavalgar, saem daqui até com vontade de fazer equitação. E aí depois aproveitam e já entram para aprender o hipismo e a equitação também. E além dessa questão dos cavalos, do passeio, O que mais vocês fazem aqui? Tem outras atividades recreativas? Eu vi o pessoal ali brincando com bola. Como é? Isso mesmo. Nós fazemos atividades pedagógicas. Nós temos uma equipe de profissionais. E aí dentro da equipe nós temos a fisioterapeuta, o psicólogo, o educador físico. E aí nós realizamos, né? Atividades esportivas, atividades culturais, gincanas, oficinas, jardinagem, oficina de gourmet. Inclusive também a gente está perto aqui da praia. Vocês também fazem passeios, né? Nós realizamos passeios aqui pela praia, em pontos turísticos. E que as crianças aprendam também sobre o respeito com o ambiente, com a ecologia. Agora isso é totalmente lazer mesmo. Eles não se sentem obrigados, eles gostam, eles têm prazer de vir para cá mesmo. Não, eles gostam tanto que não querem mais ir embora. Então a tarde no final é um problema. Quando os pais chegam, eles começam a chorar e não querem mais ir embora. Mas no outro dia nós temos mais. E aí dura o mês inteiro, porque eles realmente se apaixonam por o espaço. Que é aberto, é diferente, né? Que aqui a maioria dos locais são fechados, com eletrônicos. E aqui é uma coisa bem saúde. Que é em contar direto com a natureza, as brincadeiras, tudo ao ar livre. Então remete aos nossos velhos tempos de infância, que é aquele corrido pega-pega, esconde-esconde. Então nós fazemos muitas brincadeiras culturais também aqui. Agora, qual é a idade mais que é procurada? Ou seja, são mais crianças, mais adolescentes, é misturada? São crianças a partir de 4 anos até adolescentes. Então chega na faixa etária de 4 anos a 12, 14 anos mais ou menos. Bom, eu estou aqui com a Gabriela Fernandes, que está participando da colônia de férias. Gabi, o que você mais gosta de fazer aqui? Eu aprendo muitas coisas, faço amizade com os amigos. E isso é bom para o ser humano crescer mais ainda. Muito bem. Mas também eu vi que você gosta de estar no cavalo, né? Isso. Monta direitinho? Monta. Desde 4 anos que eu monto. Quem nunca passou as férias numa colônia de férias, o que você diria? Você chamaria? Eu chamaria um amigo, um amigo. Se quiser participar, também pode participar. Você recomenda? Eu recomendo. E o que você gosta de fazer aqui? O que vocês tanto fazem aqui nas férias? Nós jogamos baleados, nós saímos para a praia, nós também brincamos de vários tipos de coisas. Como o passeio de cavalo, que é o principal. Gosta de vir para cá? Sim. É? Por que você gosta? Porque aqui é um lugar muito bom para nós aprendermos a montar nossos cavalos. Pois é, você viu que as colônias de férias podem realmente ser uma opção bastante interessante para a criançada. Os pais, inclusive, ficam tranquilos. Já quando não podem acompanhar as crianças e não tem com quem deixar em casa, já é também uma opção deixar os filhos nessas colônias de férias, que quebra a rotina da escola, eles se divertem e evoluem também. Com certeza, essa recriação, esse luto que as colônias trazem é um espaço totalmente voltado para isso, essa parte de lazer mesmo, eles sentem, eles estão num cenário exatamente que vai proporcionar isso. Esse conforto de que, ah, eu estou realmente de férias. Laura, vale a pena apostar durante as férias em cursos rápidos, por exemplo, cursos de línguas, coisas que nós adultos acabamos utilizando as férias, a gente acaba utilizando as férias para isso, mas para as crianças vale a pena? Um curso intensivo de línguas, esse tipo de atividade, curso disso, coisas mais voltadas realmente ao intelecto, vale a pena? Olha, em alguns casos, acho que vai depender muito da necessidade que os pais reflitam realmente, se o tempo tem que ser esse, pegar as férias exatamente para preencher, porque, como eu falei antes, nem tudo se aprende estudando. Também nós temos um aprendizado no momento de lazer, no momento de descontração. Então, assim, às vezes você preenche, você quer, ah, está de férias, então, não, vamos arrumar um curso, vamos fazer um cursinho, porque ele tem que estudar, que ele tem que passar. Querendo sempre aproveitar todo o tempo daquele filho, como se... E aí chega um férias, isso dura só algum tempo, porque depois ele vai se sentir sufocado, ele vai sentir uma pressão muito forte em cima disso, até de assimilar o conteúdo que ele está adquirindo, com esses cursos extensos, sem momento de lazer, sem momento de socializar nada, com outras pessoas, em outros espaços. Agora, por outro lado, existem também aqueles cursos que são bem mais lúdicos, cursos de artes, oficinas... Teatro... Cursos de circo, que o espaço cultural, por exemplo, sempre costuma fazer a preços bem baratos. Então, já essas atividades ocupam bem o tempo. Ocupa, e aí desperta essa criatividade, né, desperta algo que você aprende naquele lúdico, naquela coisa descontraída, que eu acho que isso é importante, o desenvolvimento cognitivo, eu acho que sim. Não é porque está de férias que vai descuidar da saúde? É, com certeza, isso vai agregar um aprendizado, né, então a questão da alimentação é extremamente importante, você não precisa sair totalmente de uma alimentação que você já tem esse hábito de ter, mas aí de uma forma que a criança, ela continue tendo sua alimentação saudável, quer sair um pouco do horário, quer comer algumas coisas a mais, isso também não é que seja proibido, né? Não é de todo ruim, né? É, não é de todo ruim, é muito gostoso, e criança gosta muito disso, né? Então, mas assim, mas que ela não tenha que sair totalmente de uma dieta ou do seu hábito a alimentar, ainda mais que nas séries a gente pede que o quê? Consuma muitas frutas, muitos sucos, muitos líquidos, né? Então, assim, que a criança mantenha-se, né, numa rotina, porque ela vai ter que retomar a rotina dela. E o interessante também é fazer com que a criança, ela se exercite, ela interaja com outras crianças, né? Desprender um pouco a criança do celular, do computador. Com certeza. Então, essas atividades proporcionam esse tipo de interação que é bastante válida. É, hoje em dia é um desafio que a gente tem, né? A tecnologia tá muito presente na vida dos jovens, na vida da criança. Então, se você dá outras opções, né, das crianças estarem em outros ambientes, fazendo outras atividades, que não sejam na frente do computador, na frente de um celular, isso é uma coisa, assim, extremamente saltar. É, antigamente a gente ia pra rua brincar. Hoje já não tem muito isso. Rua pra praça, pular cordas, jogar, brincar de baleada. Então, eram brincadeiras que hoje você vê pouco, né? Interagindo com as crianças. Então, assim, a gente precisa estar nesses espaços e proporcionar isso pras crianças. Pra ser mais saudável. É, e nesse tipo de academia que a gente mostrou, realmente tem essa proposta interessante. Colônia de Férias também, a criança vai estar em movimento, vai estar se exercitando e interagindo com outras crianças, que é muito bom, muito saudável. A gente vai ao rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho vamos conversar mais sobre esse momento de férias das crianças. Até já! Legenda Adriana Zanotto